Eu fico muito honrado e feliz de uma forma muito simples e também muito pequena, mas de ter uma participação direta nesse momento da sua vida ali, que foi a gente ter aquela experiência com a banda. E acho que talvez se fosse em outro momento da sua vida e tal, até poderia ter dado certo. Mas, por alguma razão, também não era para dar. Aquele projeto não era para dar certo com você e tal, e acabou não acontecendo. Mas aí a gente continuou a conversar, a pensar juntos e evoluímos, até que a gente chegou na fase de definir o nome, né? O nome, é. E foi o nome até que eu sugeri. Foi. Então, a gente começou, né? Ah, tinha que arrumar um nome para você. É, porque o amorinho, acho que é da tua família. É, do meu pai. Que você não usava. De verdade. É, que eu não tenho, não, ia ser de não nascimento. É que, na verdade, só para explicar, tá? Porque senão o povo não vai entender. Vou achar que a minha mãe, coitada. É que eu sou filha adotiva, né? Graças a Deus, eu fui adotada por uma família maravilhosa. E, mas, eu conheci o meu pai, né? Biológico. Biológico, com 19 anos eu tinha. E eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, até amor, né? No meu pai. E o sonho do meu pai era dar o sobrenome dele para mim. Isso é um desejo dele, que ele fala que ele vai morrer em paz, enquanto ele não fizer isso. Você me contou, né? É, eu falei. Daí ele começou a falar, ah, mas fale o sobrenome da tua família. A gente começou a construir o nome, né? Daí eu fui falando, falando. Daí a hora que eu falei, amorinho. Daí eu tinha falado Pontes, né? Que é dele também. Fui falando todos. Nenhum rimava, nenhum dava certo. Nenhum soava bem. É, não era artístico, né? É, não tinha aquela... Daí a hora que eu falei, amorinho, você... Nossa, amorinho, é bom, hein? Thais Amorinho é um nome forte. E, na verdade, você vê, você tem um papel essencial na minha vida, Marcia, que foi a construção do nome Thais Amorinho. Realmente foi lá no teu escritório. E onde você falou, nossa, é um nome artístico, é um nome forte. É, também, as opções que a gente tinha também, né? Eram, assim, não eram ruins. Não. Mas eram menos fortes, digamos assim. Sim, e no fim teve um significado, né? Porque meu pai queria tanto meu sobrenome, que eu mesmo fui lá e fiz o favor de dar o sobrenome dele pra mim. E eu acredito, assim, que nome... É, porra, difícil você escolher o nome, assim, do nada. É difícil? Né, Renata? Vamos inventar um negócio, assim, do nada. Então, eu sempre busco verdade em tudo que eu faço. E isso, embora não esteja na tua certidão, mas é o vínculo de sangue que você tem pro resto da tua vida. E agora artístico. Nossa, ele chorou, hein? E agora já todo mundo já te conhece como Thais Amorinho. Todo mundo conhece, é verdade. Deu certo. Demorou de dizer... Ah, é a Thais e a Thais... Não, agora todo mundo... Thais Amorinho. Fala Thais Amorinho, graças a Deus. Acertamos no nome. Acertamos, viu? Legal. Certo.